Olá, bem-vindo a mais uma quinta técnica, eu sou Fausto Botelho e hoje eu quero primeiro convidar você carioca ou você que tá louco para conhecer ou visitar a cidade maravilhosa para se ligar no nosso curso de análise técnica e estratégia operacional com método, disciplina e segurança que nós vamos estar fazendo no Rio, igualzinho ao curso que nós fizemos aqui em São Paulo no último dia 15, 16 e 17. Olha, uma imersão comigo, sábado, domingo e segunda-feira, eu vou correr toda a parte de análise técnica, eu vou apresentar a você o método que a gente tem chamado método dealer, eu até trouxe umas fotos aqui do curso para te mostrar, e aqui está, sou eu lá com a minha malinha e aqui a classe cheia, felizmente, e poxa, o melhor do curso, né? É isso aí. Então, se você está ligado nessa possibilidade, nós quando fazemos curso fora de São Paulo, nós adotamos uma outra estratégia, a estratégia. Sim, porque esse é o curso que eu fiz aqui em São Paulo, é o primeiro curso que eu dei depois de, acho que uns oito anos que eu fiquei parado, mas eu já dei mais de cem cursos, a gente tem bastante experiência na enfoque de cursos e agora queremos, estamos aí retomando a todo vapor os cursos. Mas quando é fora do estado, ao invés de a gente dar um prazo para o desconto inicial, a gente dá um número de vagas, tá? Então, aqui no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e também para Porto Alegre, então, Rio de Janeiro dia 20, 21, 22 de julho e Porto Alegre 17, 18, 19 de agosto. Então, nós temos um lote de 15 vagas, cujo preço é R$1.980 contra R$2.420,00, que vai custar o próximo lote, né? E você tem descontos também para fazer duas inscrições ou três ou cinco inscrições. Então, é isso daí. Aproveito também para te falar que você que ainda não é assinante do canal, assine o canal, ajude a gente aí a subir, dê um like se você gostar do vídeo, tá? E é isso aí. Então, vamos começar falando do S&P e do Bovespa, que tiveram ambos um comportamento aí de reversão enquanto encontravam níveis de resistência. Então, vamos lá? Eu vou mudar aqui para o terminal em foque e vou mostrar o gráfico para vocês do primeiro S&P. Então, vamos lá. Todo mundo já sabe, né? Que veio o canal, para quem não sabe, isso aqui foi o... Bom, esse é o gráfico do S&P indexado pelo CPI, que é tirando a inflação dele, esse gráfico desde 1950, isso aqui é o subprime. Depois do subprime, tivemos essa tendência de alta que nós achamos que foi revertida por várias razões. Rompeu reta, fez topo duplo, fez um pullback aqui e agora eu acho que está fazendo um double top aqui, um topo duplo junto com esse pullback. A verdade é que ele está fazendo um, dois, três, quarto topo mais ou menos no mesmo nível. Isso é bastante baixista porque mostra falta de força uma vez para romper o topo, outra vez para romper o topo e outra vez porque isso aqui está com cara que vai virar um topo. Ainda não dá para chamar isso aqui de topo, mas nós já temos os elementos de um topo. Ele aconteceu nas proximidades do topo, que é a resistência e depois de um clímax de alta, o mercado teve uma indefinição e uma reversão. Então, acho que isso aqui vai evoluir para uma pequena bandeira de baixa e o mercado deve cair. Deve cair e acho que dessa vez, quem sabe, ele vai assumir a sua tendência de baixa que nós entendemos que vai levá-lo para correção Fibonacci dessa tendência de alta, que seria ele voltar para 1.800. Mas antes disso, ele deve dar uma parada aqui nos 2.000, porque é um número redondo e porque tem suporte, logicamente. E isso acontecendo, minha gente, ele cai aí uns 30%, mais de 30%, se for até o primeiro número de Fibonacci, dá quase 40%. Se acontecer isso, é recessão mundial. Recessão mundial, nós vamos sofrer muito aqui no Brasil, infelizmente. Mas, por outro lado, sou bastante otimista no Brasil, acho que a gente vai ser um fênix aí, que nós vamos ser um dos primeiros a levantar voo, por conta de que acho que nós estamos trilhando um caminho aí de prosperidade, mas vamos sofrer ainda, não vai ser tão fácil assim, né? Isso é para o S&P. Agora, vamos dar uma espiada no Bovespa, que, poxa, fez uma formação de reversão num nível bastante importante. ele tinha acabado de romper 100.000, quer dizer, quando ele rompe um nível importante de resistência como esse, pode acontecer qualquer coisa, menos uma estrela da tarde, um engolfo, um shooting star, um harami, uma nuvem negra, que é meia dúzia de formações de candlestick, que são formações de reversão. Por quê? Quando ele rompe um nível importante como 100.000, Poxa, ele teve que comer todas as ordens de venda que estavam lá, porque é um nível importante de resistência, está cheio de ordem de venda. Logo acima tem que ter um monte de ordens de stop, quer dizer, ele não tem mais as ordens de venda, toca a ordem de stop, tem que ir embora. Quando não vai, porque tem alguma coisa errada. Ele não foi, deu uma indicação de reversão. Por enquanto, o mercado ainda está segurando aqui no 100, hoje veio abaixo do 100, mas eu acho que isso aqui também vai, por conta dessa formação, que eu acho que é bastante poderosa, e por conta também de que nós entendemos que o mercado que está numa tendência de alto, ele está fazendo uma acumulação que tem característica, chama-se formação de megafone. Não é muito frequente essa formação, mas ela é uma formação de reversão. E depois aqui nós já tivemos um, dois, três, quatro, cinco, tivemos três movimentos de alta aqui, e já tivemos para trás, nós também tivemos um movimento de alta, dois movimentos de alta e três movimentos de alta. Quero crer, na minha análise. Então, acho que tem grandes chances de que isso aqui aconteça, ou seja, que o mercado volte a cair, teste essa reta suporte, e dependendo do S&P, pode ser que ele rompa, sim, e Bovespa tenha uma correção mais acentuada. O que a gente tira disso é que está perigoso ter ações hoje. Quero mostrar também para vocês o dólar, o ouro, e depois as ações que nós estamos de olho. Mas antes, vamos dar uma espiada aqui no gráfico intraday, aliás, no gráfico do mercado futuro, no índice futuro, que, vejam, rompeu esse nível importante, muito importante de resistência, e aí entrou para baixo, fez o que parecia ser um bull trap, agora está escapulindo de novo, mas empacou aqui depois, e produziu também um bull trap para a gente, né? Porque, vejam, a resistência estava aqui nesse nível. O mercado chegou a ter um rompimento, e depois entra para baixo, com uma reversão feia dessas, né? Então, acho que isso é bastante poderoso, e acho que vamos ter mais baixas aí, o mercado deve fazer alguma acumulação por aqui, ou seja, isso aqui está confirmando a análise que nós fizemos no índice Bovespa à vista. O dólar, que nesse gráfico eu trago desde 1994, isso aqui é o medo do Lula, isso aqui é o crise do subprime, e, bem, vamos lá, estamos aqui. Indicação de baixa, o mercado deve vir buscar seus próximos suportes, a gente tem essa reta de suporte como, perdão, não era para tocar esse celular aqui, nós temos essa reta de suporte como a ser considerada, mas ela é um pouco flexível, né? Porque ela está passando nesse nível aqui, eu deixei um pouco desse nível para fora, mas ela pode muito bem vir um pouco mais para baixo aqui, e aí, então, eventualmente o dólar encontraria os seus suportes junto com essa reta aqui. O primeiro suporte estaria aqui no 3,75, função desse fundo de março, e o segundo, logicamente aqui 3,70, e o fundo principal que foi encontrado aqui a 3,65. Agora, se por acaso o S&P começar a cair, aí, já falei várias vezes aqui no canal, eu quero crer que o dólar sobe, porque as pessoas, os investidores estrangeiros, liquidam as posições nos mercados emergentes, e mandam dinheiro de volta para os Estados Unidos, é o chamado Flight for Quality, e com isso, eles têm que comprar dólar para mandar o dinheiro para os Estados Unidos, e aí, é uma pressão muito grande no dólar, e aí o dólar deve subir. Mas, enquanto isso, a indicação é de baixa para o dólar. Quero mostrar aqui para vocês o Nasdaq também, vejam, nós tivemos um, praticamente, não dá para chamar de topo duplo ainda, mas está com toda a cara de ser, mas o Nasdaq, depois de ter rompido o seu topo histórico, ele simplesmente entra para dentro de novo, e depois faz outro bull trap aqui, nesses dois topos que aconteceram no ano passado, cai e agora também está falhando em estabelecer um novo topo, quer dizer, é um monte de indicações aí, dizendo que esse processo é para baixo. Muito bem, então vamos lá dar uma espiada agora, nas ações que nós estamos de olho, e vamos ver por que nós estamos de olho aqui, de olho em ações. Ah não, eu ia mostrar para vocês o ouro. Primeiro o petróleo, que está subindo bastante, daqui a pouco nós vamos ver o gráfico de Petrobras, e mesmo com o petróleo subindo, Petrobras não está indo bem. Hoje nós, por pouco, não puxamos o gatilho em uma recomendação de venda de Petrobras. Mas, enfim, o que a gente pode falar do petróleo, que nesse gráfico a gente traz desde 1983, é que ele está meio que no meio do campo aqui, está equilibrado praticamente, mas, vejam, o petróleo viveu nessa toca aqui, nessa faixa, durante 20 anos, isso aqui dá 20 anos, depois ele escapou disso aqui por conta da farra do crédito que aconteceu em 2004, e que deu no que deu, subprime. Depois ele fez essa grande formação aqui, que projetava 50% de baixa no petróleo, e eu quero crer que nós estamos a caminho de entrarmos de novo para dentro dessa faixa aqui, essa faixa é entre 12 e 35 dólares. E eu acho que, apesar de que nós estamos, como eu disse aqui, no meio desse processo, quer dizer, o mercado já veio para baixo, foi para cima e tal, nós estamos mais ou menos aqui no meio, nós tivemos essa alta agora em função de tensões lá no Oriente Médio, que todo mundo acompanhou, mas eu acho que a qualquer momento isso aqui reverte, principalmente se o S&P cair também. O ouro, por outro lado, está dando indicação de alta, ele deu uma indicação poderosa de alta quando ele rompeu isso aqui, que você pode chamar de uma formação de triângulo simétrico, que, aliás, é o que eu estava trabalhando, mas hoje não, eu estou trabalhando com a possibilidade disso aqui tudo ter sido uma grande formação de fundo, e essa formação de fundo projetaria a amplitude dela, se for projetar o triângulo simétrico, dá mais ou menos parecido esse objetivo, que vem dar aqui nesses topos que aconteceram em 2012, 2013. Então, vejam, o ouro que está por aqui agora ainda teria mais 28% de possibilidade de alta. isso combina com a análise de baixa que nós temos do S&P. O ouro em 2008, ele inicialmente caiu, mas logo depois ele subiu, porque ele é tido como reserva de valor. Outra mercadoria que deve subir também é o Bitcoin, que também é tido como reserva de valor. Nós falamos do Bitcoin toda terça-feira, e quinta-feira, ações. Então, vamos lá, de volta aqui aos gráficos, eu agora então quero mostrar os ativos que nós estamos de olho, as ações que nós estamos de olho, que são todas essas aqui, eu vou ordenar em ordem alfabética, vou colocar tudo em gráfico diário, e vamos lá, primeiro BB Seguridade, estamos de olho por quê? Por que estamos de olho? porque ele estava testando isso daqui, não estou mais de olho, nem tenho o que falar muito disso. Bradesco rompeu esse topinho aqui e está fazendo uma bandeira de alta, mas, por outro lado, nós estamos aí muito próximos do topo histórico dele, que é aqui, que está aqui a 34,40. Então, por outro lado, e agora eu estou me lembrando por que nós estamos de olho, por outro lado, nós tivemos uma reversão aqui, uma estrela da tarde, num nível muito próximo do topo histórico. Então, na verdade, nós estamos de olho no Bradesco para ver se ele não vai, de repente, nos dar uma boa indicação de venda e não de compra. por conta dessa reversão aqui que eu me atrapalhei. Agora, CEMIG, por outro lado, rompeu o seu topo histórico, fez um pullback e hoje fechou na máxima do dia. Nós estamos, então, acompanhando ela no entrada de uma hora para ver se essa retinha aqui for rompida e, eventualmente, nós vamos soltar uma recomendação de compra. Qual seria o objetivo disso? Olha, a gente pode, no mínimo, projetar a altura desse retângulo, que seria, a partir do fechamento de hoje, 14%, 15%, mais ou menos. A questão é saber se nós vamos ter um stop, porque o stop ficou longe, né? Se a gente entrasse, por exemplo, amanhã, um pouquinho acima de onde está, não, até que não. Estamos a 4% de distância, objetivo 15%, quer dizer, dá trade aí com mais de 2 para 1. Outra que estamos de olho é a companhia Hering, porque estamos entendendo que isso ou é um uma formação de topo duplo aqui e não é no topo histórico, mas é muito próximo do topo histórico também, ou, então, nós estamos vendo um retângulo, né? Como ela rompeu o fundo aqui e acabou subindo, produzindo aí um bear trap, não muito dramático, mas porque não teve, é bom, nesse dia aqui houve o rompimento, né? Com certeza, houve o rompimento e daí o mercado deixou um candle de indefinição e voltou a subir. Agora, o que a gente não sabe é se nós não estamos vendo aqui um retângulo dentro de um retângulo, que seria isso aqui. Se os preços chegarem aqui e voltarem, então nós estamos vendo isso aqui tudo como sendo um retângulo dentro desse processo aqui e que daria continuidade a essa baixa, quebraria esses fundos aqui e projetaria os preços mais para baixo, né? Então, estamos de olho para ver o que vai acontecer. Se ele vier aqui nesse nível de resistência, fizer uma bandeira de alta e e e dê indicação de que vai romper a bandeira, eu acho que nós vamos comprar, porque aí vamos estar imaginando que isso aqui é um retângulo. Por outro lado, se ele chegar, se isso aqui, isso aqui, tudo é um retângulo, né? Aí a gente projetaria a amplitude do retângulo para cima. se por outro lado, ele chegar nesse nível de resistência e nos der uma reversão aqui perto dos 30, aí nós entramos com a hipótese de que estamos vendo uma formação de topo aí. Então, é isso. Duratex, ela fez uma deriva e fez um fechamento aí que quase nós fizemos a recomendação de venda, até porque ela está num nível importante de resistência, vejam aqui, tá? Esse nível se estende para cá e vai embora. Isso aqui nós estamos praticamente no topo do mercado, né? Então, chegando nesse nível, ela fez essa deriva e então nós estamos acompanhando um gráfico de uma hora e vamos ver se a gente tem aí uma indicação. Talvez se ela cair um pouco mais, fizer uma bandeirinha por aqui e aí escapar da bandeira seja a indicação mais interessante. Ezetec, 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 que está aqui, também estamos de olho. Por que estamos de olho? Porque também tivemos uma formação de reversão de candlestick com uma estrela da tarde num mares nunca dantes navegados, né? O mercado já havia rompido aí há algumas semanas o topo histórico. Então, estamos estudando para ver se temos uma indicação aí de uma baixa que poderia vir pelo menos até o topo histórico aqui, o antigo topo histórico. E Guatemi, minha gente, está testando um nível importantíssimo que é o topo histórico e logo depois de testar o topo histórico ela nos produziu também uma formação de candlestick de reversão. Então, um contexto muito favorável, só que ainda hoje ainda não foi o dia. Então, estamos de olho, quem sabe, se tivermos uma reversão a partir daqui ou o melhor de tudo seria a gente ter uma bandeirinha aqui, por exemplo, né? Se o mercado fizer uma bandeira aqui, a gente traça isso aqui e aí quando ele romper a bandeira comprar com stop, vender com stop logo aqui. JBS, vejam, aqui no gráfico de longo prazo, ela teve essa alta bastante grande, né? Nós acabamos vendendo ela nesse dia aqui quando estava confirmando essa formação de reversão e eu vou tirar até esses caras daqui. E bem, só para mostrar que a gente foi estopado porque acho que erramos aqui, talvez tenhamos apertado muito o stop. A gente, por conta de ele ter atingido o palmo que é a distância original do stop inicial, a gente jogou o stop para cá e eu acho que a gente devia ter deixado o stop ali. Mas o que vale a gente notar aqui é que JBS fez esse topo aí e fez uma formação de reversão e agora acho que está fazendo um retângulo. Então, estamos de olho nesse retângulo para entrar com posição de venda, com recomendação de venda quando ele confirmar esse retângulo, vamos dizer assim. Minerva, prima da JBS, só que ela chega num nível importantíssimo de resistência, faz uma reversão e agora acho que está fazendo um retângulo de baixa também. Então, nós estamos de olho principalmente nessa bandeirinha aqui, que se confirmar, ela projeta o mastro para baixo, ou seja, ela nos mostra que esse retângulo vai ser rompido para baixo. Não está muito fácil porque a gente tem essas sombras aqui, essas sombras e esses dois dias aqui que deixaram um suporte mais baixo. Então, a gente está aí acompanhando, usando a nossa técnica para saber quando eventualmente nós vamos fazer uma recomendação. Petrobras, hoje quase por pouco ficamos com o dedo no gatilho para fazer uma recomendação de venda de Petrobras, porque, de novo, vejam, ela falhou em estabelecer um novo topo, fez um bull trap aqui, até com topo duplo, depois voltou, fez um pullback, voltou a cair, e agora voltou a chegar nesse nível, chegou no nível, passou o nível com o petróleo subindo, como eu mostrei para vocês, e deixou uma ilha de reversão aqui, uma reversão, não senti muita firmeça nesse candle de hoje, mas acho que de amanhã provavelmente não passa, nós deveríamos fazer a recomendação de Petrobras. Você assina o nosso produto de recomendações, poxa, olha, é baratinho, e você vai ter nossa equipe trabalhando para você, vai receber as recomendações, se você tiver o terminal em foco, ainda vai ter uma ferramenta que vai calcular para você o tamanho da sua posição, uma ferramenta de controle de risco, você opera com tranquilidade, sem sobressalto, você já sabe se o stop for acionado, você já sabe de antemão quando você vai perder, você regula isso para ser um percentual pequeno do seu capital, ou seja, opera como um dealer, dealer é o crupier do cassino, você troca de lugar, você deixa de ser o jogador do cassino e passa a ser o profissional que administra o cassino, opera com a chance a seu favor e logicamente vai tomar providência para que não aconteça a única coisa ruim que pode acontecer no cassino, o que não pode acontecer no cassino? Não pode quebrar a banca, no caso a banca é você, então você não pode deixar a sua banca quebrar, porque se a sua banca quebrar, você está lá olhando o terminal, de repente aparece game over, fim de jogo, e você não quer que isso aconteça, não é mesmo? então é isso aí, mas amanhã os nossos assinantes eu acho que possivelmente poderão receber essa recomendação como eu disse aí de Petrobras, voltando aos gráficos aqui, o próximo é rumo, rumo, vejam, temos um nível de resistência aqui, nota 20, não é? E o mercado está testando esse nível, depois de já ter rompido essa reta de suporte, agora ele chega lá, faz um bootrap que rompeu esse nível aqui, entrou para baixo, e agora vamos deixar ele fazer uma bandeirinha aqui, quando ele romper essa bandeirinha para baixo, é aí que a gente entra, acho que o timing vai ser melhor do que ter entrado agora, pois é, porque esse candle aqui já deu um pouquinho de estresse, já teria dado um pouquinho de estresse, né? E acho que finalmente tupi, por que estamos de olho em tupi? estamos de olho porque nós estamos com a posição de compra que foi estopada, então agora a gente liquida essa fatura aqui, e é, não estamos mais de olho não, nada muito, muito significativo, a não ser o fato que isso aqui está parecendo ser uma deriva, né? É isso. E finalmente, vale, estamos de olho em vale porque vale rompeu essa reta de suporte de longo prazo e a partir daí nós trabalhamos com a possibilidade de correção de Fibonacci, correção de Fibonacci seria vale a 28, para vocês terem uma ideia, quer dizer, seria uma baixa muito grande para vale, né? Mas, aqui agora o que aconteceu? Mercado, nós entendemos, fez uma formação de topo, depois teve a queda da barragem, e aí nós entendemos que houve um pullback para essa reta de suporte, isso aqui está mais ou menos que nem o S&P, né? Que fez o pullback, agora foi lá tentar fazer um outro topo lá e deixou um topo no mesmo nível do pullback. Então vale, deixou o topo também, isso aqui é uma reversão com o Harami, agora precisamos que isso se confirme, ele parece fazendo uma pequena acumulação aqui, uma situação ideal seria ele fazer uma bandeirinha de baixo, quando ele escapar da bandeira, a gente vende e põe um stop logo acima da bandeira, ou talvez mais conservadoramente acima desse topo. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido até agora, e te vejo na próxima, tchau.